Camila, você falou aqui na Brascom que existem barreiras a ser superadas para que a transformação digital aconteça e que elas dependem essencialmente de ações no Congresso. O que precisa então acontecer para que essas barreiras sejam removidas? Nós temos barreiras hoje legais que nos impedem de transformar um investimento produtivo, um investimento que a sociedade demanda e investimentos hoje que a gente tem que continuar investindo em telefonia fixa e a telefonia fixa não é mais o que a sociedade demanda. Então a legislação hoje está atrasada em relação ao que a sociedade demanda. Nós precisamos destravar essas barreiras legislativas, nós temos muitas obrigações que demandam ainda investimentos e que consomem todos os recursos do setor e que deveriam ser empregados em outros serviços para outros setores da área de telecomunicações. Agora, como é que a gente faz para efetivamente ver isso ser aprovado? As empresas têm tentado se comunicar com o parlamento? Esta mensagem chega ou falta o governo agir? O que precisa efetivamente para avançarmos das barreiras que você mencionou? O setor trabalha bastante, o setor vem falando sobre isso há bastante tempo. A gente tenta interlocuções com o Senado, com a Câmara e essas interlocuções são boas, são necessárias, mas elas não são suficientes. A gente tem, sem dúvida nenhuma, que ter ao nosso lado o governo. O governo tem que ser um projeto de Estado e, portanto, esse governo que está aqui agora tem que nos apoiar. E quando eu digo esse governo, eu digo o Ministério e eu digo também a Anatel. Esses dois agentes são fundamentais para que a gente tenha a credibilidade necessária em relação ao projeto de lei complementar 79, que os senadores e deputados acreditem que realmente esse é um projeto de país, é um projeto que vai transformar as telecomunicações e não só as telecomunicações, como trazer desenvolvimento para o país.